O que é isso? O que é isso? Você tem o que mais! Vamos dançar! Tá lá de cilinhão, tá começando a fazer só de fim. O que é que eu estou? Eu tô doento, então as lives estão demorando pra mim, pra sair, sabe? Calma, calma. Tá calmo, porra. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ih, que boa ass Olha que cagado, é? Que isso que eu vi? Que que é isso? Você pode ver? Que isso que eu vi? E aí 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 por que o bruxo chega no escuro? não me dá escuro ai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa porra, essa porra aqui, fã. Porra, eu não consigo fazer essa bomba aqui pra destruir essa porra. Bombas. Que é o quê? Não tem uma poção de vida? Ah. Não tem uma poção de vida. 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 É. 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 Caralho, maluco. Não é espada, grande é igual a ter dano, garalho sua espada de... Isso aqui é camisão do Flamengo? do Flamengo não, do Grêmio tem mais resistência, vale muito a pena ficar com você bora fazer uma meditação vamos cá piada, vamos usar daqui vocês nunca aprendem vale, nem vi que eu fiz isso tá achando que é ok agora já chega os exércitos passaram depois a peste e agora a fome o ceifador deve estar se divertindo e aí É as tempas da militele! Tirado, puta cabelo Menino Tô vendo que você é um homem viajado, então me conta Eu devo descer a mão na minha mulher uma vez por semana ou mais? Que isso, rapaz A fome deixou esse pálido Caralho, desci a mão na minha mulher uma vez Boa, tá de sacado Caralho Se for o piloto da escada Será que a gente não chega a uma porra? Mas caralho, eu sei o que pode Caralho Passes para Dove Graz Não vão encontrar mais barato em nenhum lugar Caralho Caralho Te interessa um passe? O mais barato por essas partes Caralho Que tipo de passes estamos falando? Caralho 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 está bem verei o que posso fazer tá mas espera o cacete será que aceitou eu não entendi o adivinho disse que o sangue e suga saiu da coca de homens eu não ligo mais o 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 que foi? Tenho trabalho para você, porque para os meus olhos você parece o bruxo, estou certo? Do que você precisa? Preciso de meus homens a salvo para terminar o trabalho, mas tem comedores de cadáveres aparecendo o tempo todo. Acabe com eles e te pago uma parte. Está bem. Combinado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos dançar. Vamos pôr, cadê as magias? Ah! 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 Ah, mas que ranificado? Aí é foda aí! Filha da PUTO! O que é? O que é? Bem, agora é o que é? Bem, agora é o problema. O que era aquilo? Foi o rei que cipulou elas, não eu. Mas é você que decide quem as paga, não, Radovide. Será que a gente não chega a um acordo? Férias, cães, lobos, necrófalos, que eles são? Olha o necrófalo. Ah... Ah, Deus. Eu vou vir para espetá-me, cara. É, tô acertando a armadura Acho que a gente pode conversar. Segue em frente! Minha espinha tá prestes a quebrar ao meio! Ei, você aí! Vem cá! O que foi? Tenho trabalho pra você. Do que você precisa? Preciso... Combinado. Daí e está lá! Vamos! Vamos! Não, vamos! 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 Não, não é? Não parece um oficial. Nada mal. Esse é o meu pedaço. Cuidado com os carniçais. 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 Capão, Jurem! Capão, Jurem! Capão, Jurem! Capão, Jurem! Capão, Jurem! Capão, Jurem! E agora, Saúde! Jesus! Merda! Não, que porra é essa cara, por que que não mata essa porra, filha da puta Filha da puta, seu corno Filha da puta Filha da puta Não? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Que tipo de bruxo é você? Chama isso de proteção? Desculpa a furada pra isso. Esqueça seu pagamento. Merda. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TOMI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A mãe não deixa a gente falar comigo. Boesteiro! Engana ansiosa, os goles vai bebendo. De manhã geme, minha cabeça tá doendo. O que aconteceu com a sua fuça? Os anos três, o velho bruxo vê vocês. Gosta de grilos? Você mastiza ou usa em gole inteiros? Eu não sei. Taca das crianças Vamos nessa! O que está fazendo, seu tolo? Não vai conseguir salvá-la a tempo! Não vou entregá-la, nem morto! Eles estão ouvindo ela gritando! Vão nos matar e levá-la mesmo assim! Então eu mato ela, eu mesmo, e escondo o corpo debaixo das tábuas do chão! Aqueles desgraçados não vão botar a mão nela! Starter! Vai embora! Isto não tem nada a ver com você! Vai embora daqui, senhor! É isso, Jean! Estar aqui no final! Que bom! Estar aqui! Está aqui! Estar aqui! Estar aqui! Estar aqui! Estar aqui! Estar aqui! E eu enfio a mão na sua cara. O que você quer? Você é Hendrik? Não. Não se meta com aquele. Vai dar problema. Quem governa estas terras agora? O varão. Por ordem de quem? Temeria ou Nilfgaard? Pela dele. Há uma guerra. Você tem homens? Você toma as terras. Por que curiosidade? Até logo. Já está na hora de irmos. Iremos logo que tiver bebido. Tenho algumas perguntas. Até logo. Já está na hora de irmos logo. Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o que? Me dê uma garrafa de algo forte. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Tem visitas? Quem são esses? Taberneiro. Vodka. Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas. Está vendo? Ei. Oh, do cabelo cinza. Para que é que você tem duas espadas? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo, caralho. Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Sou um bruxo. Ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas. Uma é para monstros. A outra é para humanos. Só tenho um pinto, no entanto. Caso queira saber sobre isso também. Não toquem nele. Não olhem para ele. Bruxos são piores que leprosos. Eu vi um em combate uma vez. Matou meia dúzia. Tinha sangue por toda parte. O desgraçado não tinha nem uma gota de suor. Esse fede a cadáveres. Se quiser descansar, venha comigo. Tem um banco que você pode usar. Eu entro na cabana e lá está o caipira com o que parece ser o filho dele. O garoto até que é bonitinho, foi o que eu pensei. O sujeito provavelmente... Obrigado por não começar uma briga com aqueles porcos. Não costumo enfiar o nariz na vida dos outros. Vai passar a noite? Não. Estou procurando por Hendrik. Ele vive em Hetherton. Não sei onde fica isso. Do outro lado da colina. E olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho. Os imperiais estão atacando, talvez. Algo mais que possa me contar sobre Hendrik? Sujeito estranho. Ele chegou, sabe-se lá de onde, sem motivo aparente. Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão. Os homens do barão não gostam de forasteiros. É. E ele fica fora do caminho deles. Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer. Obrigado, taberneiro. Um bruxo? E bem na hora certa. Fiquei sabendo que tem um contrato para mim? Sim. É o meu irmão Mikkel. Vai fazer uma semana que ele levou as mulheres de Foley para as colinas. As mulheres de Foley? Foley era um vilarejo rico até a guerra chegar lá. Cabanas foram queimadas, dispensas esvaziadas, os homens todos alistados. As mulheres foram abandonadas, tendo que se defender sem comida ou abrigo. Ninguém as queria. Os redanianos não as deixavam entrar em Novigrade. Então Mikkel as levou para as velhas minas, para tirá-las da chuva pelo menos. E eu não tenho notícias dele desde então. Está bem. Vou procurar pelo seu irmão. Como eu o reconheço? Não deve ser difícil. Ele era o único homem em um grupo de mulheres. Cadáveres não estão sempre em condições nas quais se pode determinar o sexo. Cadáveres? Retire isso. Eles se perderam. Só isso. Mas se for o pior, ele tinha botas de couro de novilho, feitas pelo mestre Clogs. Disse a ele para não vesti-las nas colinas. Que as estragaria, mas ele tinha tanto orgulho delas. Acho que sei o suficiente. Obrigado. Mas esse aí é foda. Olha essa missão aí. Tem uma cavelinha. Com medo. Saudações. Pô, eu quero comprar a coisa. Uma bebida cairia bem. Me mostre o que você tem. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Que porra é essa? Errou. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 O que é isso? Droga. Eu sou muito burro, cara. Ah, vai, vai, se fudir também. Ai, que moço que eu tenho de mim. Caralho, você tá ligando pra aqui, porra? Ah. Droga. Caralhos juntos. Tchau. 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 É isso aí, carpeado! Toma lá, carpeado. O que foi? Tchau. 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 Bem-vindo ao nosso buraco de merda E qualquer um que encontrar a filha do Barão Pode contar com uma recompensa Será que o Barão gostaria de uma filha nova? Tenho algumas sobrando Tenho filhos sobrando Filhos são melhores, mais fortes O que você está pensando? Bem, querida Tô faminto feito um louco Bem Saudações Saudações De onde vem? E para onde vai? Difícil dizer Já vi muito do mundo e planejo ver mais Assim como eu vi Assim como eu planejo Esse não é o melhor lugar para um mercador viajante O lucro fica no meio do risco É verdade A guerra trouxe conflito e sofrimento Mas o povo segue vivendo E onde há vida, há comércio Está disposto a arriscar sua vida por um pouco de dinheiro? Dinheiro, meu amigo, pouco importa Por mais que eu tente Eu simplesmente não consigo ficar parado Então eu vago e vago pelo mundo Vejo novos lugares Falo com gente que nunca conheci É o que eu gosto E vale o risco Bom, então Maluco Dê uma olhada se não se importa Merde Passar bem Vamos nos encontrar de novo Eu sei disso Sim? Consegue fazer isso? Carmelho Carmelho Vou dar uma olhada Talvez escolha alguma coisa Vamos lá Amém. 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 Até mais. Amém. Eu já vou vir. Amém. 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 Caralho mesmo. Vai matar os monstros? Todinhos? Amém. Você dominou uma arte? Vai matar os monstros? Vai matar os monstros? Esse aqui eu não vou fazer ainda. Caralho. Caralho. E ele. Pois o encontrou. O que você quer? Estou aqui por causa do seu aviso. Sou um bruxo. Quando você viu sua esposa pela última vez? Cinco dias atrás. Antes do amanhecer. Saí pra caçar e ela ficou dormindo. Voltei e não encontrei nem sinal dela. se não pôr. Vamos ver com a gente. Há um bruxo. Talvez ela tenha ido até a vila vizinha. E se esqueceu de te contar. Não. Minha irmã nunca ficou longe tanto tempo assim antes. Tentou procurar por ela. Perguntei pela vila, ninguém a viu. Ela deve ter saído quando todos ainda estavam dormindo. Falei pra ela várias vezes pra não perambular sozinha. Ela nunca escutou. Eu reuni alguns homens pra procurar na floresta. Nada. Vou procurar na floresta. Você deve ter deixado passar alguma coisa. Também vou perguntar por aí. Ela tem amigos? Hannah ficava... Fica sozinha a maior parte do tempo. Fica de olho nos filhos do Ferreiro, às vezes. E na vila, Glenna, a esposa do Solgueiro, é de quem ela mais gosta. Obrigado. Vou tentar encontrá-la, mas sem promessas. Bem. Consegui um monte de pão hoje. Você é Glenna? Sim, mas cartilagem e medula é tudo que eu estou disposta a vender. E você vai ter que esperar até eu terminar de talhar. É quase que agressivo. Queria conversar com você sobre a Hannah. Soube que eram amigas. Ela vinha aqui, às vezes. A gente conversava. Ela parecia estranha ultimamente? Alguma ideia de pra onde ela pode ter ido? Estranha? Não. Uma alma animada, sempre. Se eu fosse julgar, foram os lobos que a pegaram. Andam uivando a noite toda ultimamente. Até os homens do barão têm medo. Hannah deve ter ido pra floresta. Pra pegar cogumelos, talvez. Foi longe demais. E os uivadores pegaram ela. Isso. Você é a esposa do açougueiro? Açougueiro? Por favor. Podia chamá-lo de açougueiro quando vivíamos na sombra dos muros de Novigrad. Agora ele vende carniça, animais abatidos, os ossos ainda servem pra sopa. Então, vai comprar alguma coisa? Obrigado. Passar bem. Passar bem. Boa, boa, conta uma história. Que história? Sobre a fada ou o recorde? Rapaz, a tia Hannah vai nos visitar hoje? Pobre, senhor. Uau! Meu pai fazia espadas iguais à sua. Posso tocar nela? É afiada. Melhor não. Preciso falar com seu pai. Eu forjava espadas antigamente. Agora são foices e enxadas. Para armas boas, você precisa ir pra Novigrad. Queria te perguntar sobre Hannah. Soube que ela cuidava das suas crianças. A tia Hannah? Você sabe onde ela está? Não. É por isso que estou aqui. Talvez ela tenha dito pra onde estava indo. Ou algo mais. Ela disse que nabos são saudáveis e que devemos comer. Eu vi ela indo pra floresta com outra moça. Estava quase amanhecendo. Eu tinha saído pra não molhar o estrado. A floresta? É o fim dela. Por quê? Uma alcateia enorme vaga pela área. Ninguém da vila ousa entrar na floresta. E Ellen é o único que não tem medo. Mas ele é um caçador. Você conseguiu ver direito a outra mulher? Sabe quem era? Não. Ela andava na frente da tia Hannah. Não consegui ver. Obrigado. Passar bem. Passar bem. Eu sou ladrão. A fome deixou esse pálido. A fome já é. Tem que sim ele calando. Tem que sim ele calando. O que é? O que é que é isso? É só não ver. O que é que é isso? O que é que é isso? É só não ver. Vamos lá. Vamos lá. Bruxo? Ih, rapaz. Ah. Vai descansar até vingar sua hana, mesmo que isso consuma sua vida. Aquele homem merece algo melhor. Desculpa, não tenho o hábito de deixar trabalho pela metade. O povo diz a verdade sobre vocês, bruxos. São feras sem coração. É... Ézinho do cacete. Hum... Isso não é coisa que um homem possa ter feito. Hum... Cortes feitos com presas longas. A carne foi rasgada. Isso está ficando interessante. Marcas de presas profundas. Eu acho que eu demorei para achar. E eu acho que eu vou demorar de novo para achar essa. Cheiro de um cadáver apodrecendo. Sangue espalhado por todo lado. Retalhada em pedaços, literalmente. Lobisomem. Sem dúvida. Tenho que tomar cuidado. Sangue e marcas de patas. Imagino para onde elas levam. Merda. Escalou a árvore. Não consigo subir ali. Talvez deva encontrar mais alguma coisa no chão. Tufo de pelo. Seja lá o que perdeu, não toma banho faz tempo. Escalou a árvore. Escalou a árvore. Roupas de homem, rasgadas mas sem sinal de sangue, quem é que rasga as próprias roupas e as deixa na floresta? Parece um quarto de caçador ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Certo de ser meu até você aparecer. Vá embora! Nos deixe! Não até eu descobrir o que está acontecendo aqui. Eu o amo. Sempre amei. Mesmo depois de ter descoberto o seu segredo. Você... Você sabia? Você sabia que eu me tranco aqui para esperar a maldição passar? Passar! Eu sabia. E não me importava. Mas você escolheu Hanna. Eu queria que ela te visse. Queria que ela tivesse medo de você. Ela teria ido embora. E poderíamos ter ficado juntos. Você a trouxe até aqui. Aquela noite foi o motivo de eu ter... custo de sangue na boca. Pela manhã. Agora eu entendo. Eu fiz isso por nós. Ela devia ter visto você se transformar. nada mais. Eu não queria que ela morresse. Você tem que acreditar em mim. Não acredito. Vou te matar de boa vontade. Primeira vez que faço isso na verdade. Isso é entre vocês dois. Eu me recuso a me intrometer. Mas se cruzar meu caminho de novo, eu vou te matar. Não! Piedade! Você não teve piedade pela sua irmã. Não demonstrarei piedade por você. Eu disse que eu te mataria. Eu sei bem o que você disse. Faça! Se quer morrer, encontre algumas rédeas de uma árvore com um galho forte. Não funcionaria. Não consegui. Sempre fui um covarde. Faça, por favor. O que é isso? A primeira vez eu salvei a mulherzinha, dessa vez ela... A primeira vez eu salvei a mulherzinha. Encontro esse pedaço, não? Não estou mal para fazer isso... Não... Não estou mal para fazer isso... O ar está estranho como madeira em um dia quente... E a névoa... Vamos, capiado! O que é isso? Vá! 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 Deixe-me em paz, quem quer que seja! Vá embora! Acalme-se... Já passou... Já passou... Tudo passou... E nunca mais voltará... Nunca esquecerei aquilo... Estou procurando por um homem chamado Hendrick... Ele supostamente mora nesta vila... Sim... Ele morava... Não mora mais... Pegaram ele naquela cabana... Se tivesse ouvido os gritos... Senhor... Se tivesse ouvido como um homem pode gritar... Como ele sofre... Conte-me o que aconteceu aqui... Passo a passo... Eles os levaram... Levaram a todos... O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue... Eu pensei... Que estranho... Os sapos... Não estou ouvindo os sapos... Eu não sei o que aconteceu ali... Foi terror por toda parte... Hendrick gritou... Então ele implorou... No fim... Ele não conseguia nem gemer... Tchau... 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 Não... Eu não vou entrar lá... Nunca mais... Adeus... E fique em paz... Hum... 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 Oi... Oi... Rastros de gelo ao redor das pegadas... Muito... Ótimo... Hum... 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 Droga. Está frio como gelo. Não tem nada aqui. É melhor vir às portas. Sangue coagulado. Uma chave escondida na bota. Tenho que achar a fechadura. Deve estar por perto. Espero. Tem uma brisa. Deve ter algo debaixo desses escombros. Acho que tenho que fazer uma faxina. Hum... Interessante. Um livro-caixa. Pagamento por uma saca de grãos. Valor devido por carregamento de carvão. Hendrick estava se passando por comerciante. Hum... O que é isto? Anotações entre os valores do livro-caixa. Esperto. Títulos interessantes. Desaparecido e procurado. O sujeito apareceu em Skellig. Também foi visto em Novigrad. Aparência sem modificações. Cabelo cinzentado. Cicatriz no rosto. Evita contato com os outros. Porco bêbado. O tal barão hospedou pessoas no seu castelo. Ou, devo dizer, no seu forte obtido ilegalmente. Motivo desconhecido. Fale com o barão no poleiro do corvo. Conflito com uma bruxa. O sujeito foi parar em um pântano e encontrou uma bruxa. Houve conflito. Causa desconhecida. Encontrar a bruxa. Falar com os habitantes. Na vila de Centro Bosque. Alerta de cautela. Estou sendo observado. Não sei por quem ou por quê. Sinais preocupantes. O cachorro fugiu. A água no balde congelou. Observei um brilho estranho no céu. É um mau presságio segundo os habitantes locais. De algum modo eles descobriram que Hendrick estava procurando por Ciri. Por isso o torturaram. Cheguei tarde demais. As minhas únicas pistas são um varão e uma bruxa. Droga. Lá. Que por isso. Que por isso. Que por isso. Nesse caso... O que por isso. Um. Lice verão. O que por isso. Como você pede? O que por isso. O que você pode dar. Amém. 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 Cá de boa. Esses cara aqui. os carguem via E aí E aí E aí E aí E aí Alá, alá, alá. Calma. Acalme-se, Carpiado. Calma. Calma lá, Carpiado. Vamos lá! É... Toma no cu. 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 Sim? Não queria fazer a espada da vibra, mas... Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. Vamos lá. Até mais. Beleza. Beleza. Até mais. Beleza. 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 Toma- um. Vamos lá. Você não está segura enquanto não tiver uma Gabrielle. Com uma nivela automática de uma mão, a Gabrielle garante que você terá o primeiro tiro e a última palavra. Deixa eu dar uma olhada no seu estoque. Uma Gabrielle? Eu estou sem grana agora. 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 Bom dia para ti, senhor. Precisa de alguma coisa? Tem um assunto para discutir com a Bruxa local. Sabe onde posso encontrá-la? Eu não me envolvo com a Bruxa, mas pergunte ao meu marido. Ele sabe. Tem um jeito feio nas costas semana passada. Não conseguia nem andar. Daí mandei ele ver a Bruxa. Voltou energético feito bezerro. Onde ele está? No pátio, sem dúvida. A dor se foi, mas a preguiça ocupou o lugar. Deve estar procurando arandos para dar o que comer aos pequenos. O guri da Mariana, esse sim. Esse daí sabe como prover a família. Pegou uns ratos d'água recentemente. Tiveram comida por dias. Melhor ficar longe dos pântanos. Ouvi dizer que nenhum monstro vai se aproximar. Se não te encher de nada. Mas de onde se tira a área... Os deuses o abençoarão. Bom dia. Ouvi dizer que você sabe onde posso encontrar a Bruxa daqui. Quem te diz isso? A sua esposa. Fadia, burra. Me deixe em paz e não ouve o que aquela desacatada diz. A gente não tem uma bruxa, xamã ou adivinha tempos. Você está dando duro. Não vou interromper. Que coisa! Agora foda eu não tenho dinheirinho para fazer as paradas. Tá com o olhar doente 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 Este foi destruído também Tá com o olhar doente 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 Melhor dar mais uma olhada É aparição é... Tá com o olhar doente 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 Vocês nunca aprendem Tá com o olhar doente Tá com o olhar doente Tá com o olhar doente Tchau, tchau. 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 Não me dá escolha. Tchau. 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 Ah, mano. Eu não sabia. A escola do grifo não parece ser tão... É isso aí, carpeado! Tchau. 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 O que é isso? O que é isso que eu não vou botar? Oh, tem monstro, né? Oh, tem monstro. Oh, tem monstro, né? Oh, tem monstro. Oh, tem monstro, né? Oh, tem monstro, né? Oh, tem monstro, né? Oh, tem monstro. Oh, tem monstro. Oh, tem monstro. Oh, tem monstro.